Nasci do silêncio Tudo era tão belo ainda há pouco tempo atrás Quando seu amor me dava tanta, tanta paz Nunca mais vou amar em minha vida Aprendi com a sua falsidade Que é melhor viver só e esquecida Que sentir tanta dor, tanta saudade Era primavera quando encontrei você Lua, céu, azul, você e eu e já nem sei Como pra você isso foi fácil de esquecer E hoje essa tristeza dizer que me enganei Nunca mais vou amar em minha vida Aprendi com a sua falsidade Que é melhor viver só e esquecida Que sentir tanta dor, tanta saudade No verão ardente do seu beijo de amor Entreguei os lábios que tremiam de emoção Do seu beijo quente hoje só resta minha dor Se a salva dimensa que tomou meu coração Nunca mais vou amar em minha vida Aprendi com a sua falsidade Que é melhor viver só e esquecida Que sentir tanta dor, tanta saudade Nunca mais vou amar em minha vida Aprendi com a sua falsidade Que é melhor viver só e esquecida Que sentir tanta dor, tanta saudade Aprendi com a sua falsidade 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 A CIDADE NO BRASIL